Segundo a polícia, trata-se de mais uma vítima de homicídio, já que o corpo apresenta dois tiros na cabeça e um no rosto. Alexandro Antunes Boaventura, de 22 anos, já tinha passagem por furto e outros crimes e seria morador do bairro Humaitá. Segundo a família, estava desaparecido desde o dia 1º de junho. O corpo foi encontrado próximo à Associação Náutica do bairro Campestre. A polícia chegou até o local por meio de informações dos moradores que perceberam um mau cheiro. A vítima deve ter morrido há pelo menos três dias e já estava em estado de decomposição. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e passou pela perícia.